A empresa Brasil de Comunicação é uma instituição do governo federal, criada em 2007 para gerir as emissoras de rádio e televisão públicas brasileiras. A EBC estreou a programação quando começaram as transmissões de sinal de TV digital no país. Conheça agora um pouco mais sobre a EBC. No embalo das mudanças que estavam acontecendo no Brasil, em 2007 entrou em pauta um assunto novo, a TV Pública. Que virou tema de um fórum. Em outubro, acolhendo a demanda do fórum, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 398, criando a empresa que deveria implantar a nova emissora e o sistema público de radiodifusão, previsto pela Constituição. Nascia a Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Quatro anos depois, a EBC é uma empresa pública gerencialmente moderna, tecnologicamente atual, socialmente inclusiva e ecologicamente correta. A TV Brasil, a nossa TV Pública, é uma emissora nacional, líder da sonhada rede pública de televisão. Nestes quatro anos, a EBC investiu na recuperação de seus equipamentos de produção e transmissão, nos estúdios e nas condições de trabalho. E também na renovação da programação. Para criar a EBC, o governo federal abdicou da Radiobras, que era sua agência de comunicação, prevendo para a EBC a tarefa de lhe prestar serviços, por contrato e remunerados. Para isso, a EBC criou uma unidade específica, a EBC Serviços, que se destina também a buscar receitas próprias, reduzindo a dependência financeira do governo. Entre os serviços contratados estão a gestão do canal NBR, a TV do governo federal, a transmissão de atos oficiais da Presidência da República e a produção de programas especiais. Estes primeiros quatro anos deixam um legado importante, institucional e material. Por isso, todos nós que participamos deste quadriênio, nos mais diferentes papéis, dentro e fora da EBC, podemos dizer que vencemos. Mais informações sobre a empresa Brasil de Comunicação no endereço eletrônico que aparece na sua tela.